Irmãos, nós já estava vindo, e está longe ainda de casa, e o carro apagou, não quer pegar. Agora que está querendo pegar, mas está apagando toda hora, só Deus, irmãos, na calça. Mas, com Jesus no barco, vai tudo bem, isso daqui a pouco vai embora, que é coisa do inimigo. O João está aqui tentando, vê se ele pega, está querendo pegar, né amor, o que aconteceu aí? Olha, o carro apagou aqui, não quer pegar, já coloquei gasolina no carburador, está dando esse problema aí, tem muita gasolina. Isso é coisa mesmo, do inimigo mesmo, mas Deus sabe todas as coisas, não vou me preocupar com isso não. Se não pegar, a gente não dá um ritmo longuinho, a gente vai embora.